É, eu sei. Para de choro, vamo lá. Ó, agora melhorou, mano. Ué, mas parece no mesmo lugar que a gente joga. Pô, minhas costas já tem sangue, mano. É o mesmo lugar, pô, né não? Não, 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 não. Não, 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 não. Vamo, time, vamo, time. Na manhã do gato, galera. Se bate em arma lá em cima, hein. Se bate em arma lá em cima. Vé, essa pistola é melhor, né? Pô, mas não mata? Mata sim, eu tô morrendo. É sempre Murilo. Como assim, cara? Caralho, mano. O cara fica escondido atrás, bicho. Na moral, Murilo, se você matar antes... Mano, tu fica escondido, leque. Tá uma vergonha essa cara, hein. Olha o Murilo que rato. Ele fica atrás esperando a gente meter a cara. O Murilo tá do quê, mano? De doze? Caralho. Caralho, acaba essa... Nossa, que difícil. Nossa. Ah, eu achei difícil que o cara já tá de cima e automática, pô. Não tem automática não, eu já automática. Ah, mano. Tem hora muito, tá legal, mano. Bora, Zélio. Vamo pegar uma arma aqui da hora. O lugar é vida, meu parceiro. Caralho. Ah, Murilo é muito fusão, mano. Que? Vou nem falar nada, bicho. Murilo, tem gente aí em cima. Tem mais um, tem mais um, tem mais um. Que nós vá na pistola, seu merda. Ele ficou escondido até eu parar de dar pra ele. Mas é lógico, você tá com uma porra de uma automática e eu com uma pistola, você acha justo? Acho que você tem que buscar o que você quer. Ah, tem que buscar. Mas você gostou do seu shot, Rafa? Gostou? Fala aí mais alto se você gostou. Poxa. Eu vi você buscando. Que? Olha os dois aqui. Caralho, mano. Olha os caras fazendo troca, troca dentro do barulho. Vini, para de falar que é muito alto, cara. Fala um que, mas um suave, uma coisa mais. Caralho, velho. Que isso, que isso, que isso? Que isso, cara? Olha o Rafa, mano. Ah, na moral, parou, mano. Parou, parou com essa merda, velho. Ou todo mundo na pistola, ou todo mundo na metralhadora, velho. Ah, não, não, não. Sem choro, não. Ah, tá no mapa, cara. Tá no mapa, para de choro, tá no mapa. É, mano. Sem choro, sem choro, velho. Ah, você já teve dois contra mim, cara? Aí. Moleque, eu não matei um, matei agora, velho. Mas tá foda. Carinho, eu não matei. Ah, eu vou na absurdona mesmo. Vai tomar no cu. Não dá para achar, mas essa porra. Minha visão tá meio... E aí, pega, pega. Ah, mas você tá de AK ou tudo? Pega, 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 pega. Pra onde, mano? Isso aí AK, caralho. Tá do que, mano? Tá do 12. Caraca, mano. Tá de 12? Nem fundeiro que eu fui lá, uma 12. É do 12. Não tem AK não. Foda. É só não deixar subir, mano. Deixa subir também. Pegar, mas já era. É, 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 é. O que foi isso? Estou com a linha, moleque. Eu parei já desse troço. Nossa, tirou onda, na moral. Mas já foi para lá, mano. Puta madre! Puta madre! Ah, Flex, morre aí! Ah, mano. Caralho, mano. Eu não matei um cara até agora, na moral. Sai fora, DJ! Tu tá... Tu tá... Minha trilha dura, cara. Vai cagando o mapa. Ó o Flex ali em cima. Tá de boa. Caralho, tava sem vida ali. Aí, mano. Porra, eu tirei de 6x hoje. Tem mim não. Em cima do prédio foi, né? Não, não tem vinho. Peguei, peguei. Só dando na cara de vocês. Pô, só pega uma arma ruim, mano. Ô, cuzão, qual foi? Ô, louco, tio. Tô tentando fugir aqui, mano. Tá dando. Ei, socorro, socorro. Trouxa. Ah, mano. Na moral. Tô tomando a cabeça. Eu dei um headshot no Vinicius. Agora que ele pagou pau, mano. Que? Mano, o DJ é muito gostoso, velho. Ah, olha isso, mano. Ah, olha isso, mano. Eu morro até feliz quando eu vejo aquelas treta peluda. Qual é, cuzão? De trás não, porra. Ah, velho. Caramba, mano. Porra, velho. O menino não matou o Jerry, mano. Como é? Matei, eu matei, matei. Ah, mas depois, velho. Tem um em cima do prédio, em cima do prédio. Agora tá meio. Igual é a munição. Que roupa. Porra, tio. Ó, jane aqui, jane aqui, jane aqui. Headshot. Maldito, velho. Pô, tem... Pouca arma espalhada, mano. Sim, mano. Tem, tem pouca arma mesmo. Murilo, já vem aí. Abriu na direita e na esquerda. Ó, o que que eu tô roubando ele aqui? Aqui, ó. Porra, 3.1. Foda, mano. Tava no meio, né? Galera, a gente precisa se juntar, mano. Galera, a gente precisa se juntar, ô, carai. Ô, Flex. Oi. Sossega aí, meu filhinho. Ó, o Flex tá aqui, ó. Pera, pera, junta aqui, DJ. Junta aqui, DJ. Pera aí, DJ, pera aí. Vem aqui onde eu tô, meu querido. Mas eu tô indo, meu lindo. Tá. Pera aí, vocês. Pera aí, DJ. Tá chegando. Tá longe, velho. Mas todo mundo junto também fica mais fácil pra, tipo, um cara só com uma metralhadora matar, tá ligado? Obrigado, deu a ideia. Forma isso. Fica quieto. Mata aqui o DJ. Não. Ele é muito devagar, mano. Júlia, que eu pariu. Você tem que falar, né, mano? Falando. Ah, tem que falar, mano? Porra, cara. Porra, assim? Tendo a tua frente pra ele matar, mano. Eu não sabia onde você tava, porra. Tô louco. Essa é fera, meu Ele me caça, mano, cê adoro Cuidado, 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 cuidado Ai que não, ai que não Tudo na rua, galera Vai por ai, vamos por aqui, vai, vai, vai Vai, vai, vai Eu não tenho o que fazer daqui não, amigo Eu sou matado, eu sou muito aqui também É o melhor Nossa, na pistola Agora tem bala, tá comigo Ai, esses inimigos não morrem não, mano Que isso, Ligite Leona, hein? Tava, tava de colete Tava de colete? Aham Caraca, zon Eu tava de colete, pô, peguei colete Porra, ai, tá vendo A hora que eu to de metralhadora Os caras tão de colete Pode se ferrar, mano Caralho, o vizigo ia morrer Pô, Henrique, gastei o peito inteiro Não quero que o cara não morreu Que isso, cara? Porra Se eu conseguisse ia Ah, ó o cara a costa, mano É muito apelão, mano, tá maluco Bora, gente Bora Alguém do nosso time não tá matando, vem que é Vem, 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 vem Ah, lascou Pô Estreio agora com a metralhadora O quê? Meu Deus, bicho Ah, cê tava de metralhadora, né? Pô, cê tava sem colete Aí não dá, pô Pô, cês são muito cozinho, mano Caralho, acabou com o tio, cê que eu tô morrendo Acabou a bala, fodeu, mano Tomara que fodeu, mano Tomara que fodeu, mano Aí Ah Não dá, tá todo metralhadora Por isso não tá matando ninguém Ah, agora fodeu Não Eu tô fazendo Sua merda Vingança, bitch Olha o cara não morre, mano Ah Para, que mentira isso Deixa eu pegar a vida, mano O que é isso, mano? O que é isso? O que é isso, mano? Bora, bora, falta seis, falta seis Vou ter que sair pra matar isso mesmo Pô, tô mordido Pra matar ou pra morrer? Eu tô tentando matar, né? Eu vou morrer no caso Ah Ih, errou Olha o Vinícius Costa Vai ver se fuder Mas vai acabar o tempo Vocês não ganham por causa do tempo Bicho Só ganha por causa do tempo, bicho Nossa, até que o último ganhou no tempo também Ah Aí é fácil, né, mano? Porra Também uma arma, mano Não tem como não Bota uma arma só, galera Vamos fazer uma mata-mata de uma arma Não tem como, moleque Não tem como, mano Que merda Falta três, hein Falta três, hein Cada um pega o seu, GG Ai Preciso de cura, mano Até agora eu não aprendi a jogar granada nessa merda, bicho Até agora eu não aprendi a jogar granada nessa merda, bicho Ah Legal mesmo Primeiro que quem morreu agora é lixo, mano Falou mesmo Deve ser você É o Didi Me chamando Caralho, velho Vamos mudar o time, vamos Vamos mudar o time, pô Pô, faz só aquele de facão 261 agora, fio Honestamente o pé até o 261 Tô quase chegando no 300 Honestamente Não Caralho, o Murilo matou 25 Meu Deus Tchau Tchau